Tu és natureza, paraíso tropical, um doce recanto, famoso cartão postal. A você Copacabana, a homenagem da alegria da Zona Sul, que coisa linda! Alô alegria, dez e leitos, vamos nessa! Tu és natureza, paraíso tropical, um doce recanto, famoso cartão postal. Tu és natureza, paraíso tropical, um doce recanto, famoso cartão postal. Ó Deus, Deus quando criou o mundo, se fez bonita, a princesa vaidosa. Combinando, combinando, combinando com o Rio, cidade maravilhosa. Antes, saco, pé na pan, Copacabana, agora, ruim, tá te denominou. E a missão de Debrê, foi quem derrubou o amor. Nossa Senhora! Olha a fé! Olha a fé! Na fé do milagre, então se vai de sol. É no balanço das águas que eu vou belejar. De longe, em paisagem, vou te filmbrar. Copacabana é pra decantar, em tua capela também. Ó, balanço! É no balanço das águas que eu vou belejar. Ó, balanço! De longe, em paisagem, vou te filmbrar. Copacabana é pra decantar, em tua capela também vou rezar. Aliado, aliado à beleza, vejo o progresso chegar. Da arquitetura, cultura, fiéis no cinema, a bela arte, brilho em filme musical. Boates, cassinos, abençoa é pra decantar, brilho em filme musical. O samba! O samba! O samba! Se une ao jazz, vira bolsa nova, que lance legal De vermelho e branco vem a alegria E o pinto ano joga flores pra emandar Tu és natureza, paraíso tropical Um doce recanto, famoso cartão postal Tu és natureza, paraíso tropical Um doce recanto, famoso cartão postal Deus quando criou o mundo, te fez bonita Alô, pavão, 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 pavão Cidade maravilhosa, antes sacou pela pã Pavacabana, agora o Inca te denominou E a missão de Ebreu foi quem derrogramou Nossa senhora, orar de tantas riquezas Olha só na fé Na fé do vilar, gritam se vai de novo É no balanço das águas que eu vou velejar De longe em paisagem vou te virumbrar Pavacabana, é pra decantar Em tua cabela também vou rezar É no balanço das águas que eu vou velejar De longe em paisagem vou te virumbrar Pavacabana, é pra decantar Em tua cabela também vou rezar Aliado, aliado a beleza Vejo o progresso chegar Na arquitetura, cultura, viagem no cinema A bela arte brilha em filme musical Boates, cassinos abertos Boimia nos pares, canções violou O forte, testemunhou O modernismo avançar A galeria, a bela avenida Os cabareis e a poesia Cantão renomado de luxo e requinte De fama internacional O samba se une ao gés Vira bolsa nova, que lance legal De vermelho e branco vem samba E no fim do ano joga flores pra inventar Tu és natureza Paraíso tropical Um doce, um doce, um doce Um doce recanto O famoso cartão postal Tu és natureza Paraíso tropical Um doce recanto O famoso cartão postal Valeu, comunidade!